Outra vez, boa noite, estamos no ar. Em Luanda, o Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje novos resultados na senda do combate à criminalidade. Entre os detidos estão cidadãos que estão envolvidos na violação sexual de uma jovem de 23 anos. Pois é, Simeão, o caso aconteceu no município do Kazenga. O crime foi cometido por 8 cidadãos e apenas 5 estão detidos. Não foram dois nem três, mas oito elementos que terão abusado sexualmente a jovem Lúcia, de nome fictício, e de 23 anos. Os factos remontam do passado dia 11 de novembro, quando esses indivíduos de 18 aos 32 anos e, por sinal, vizinhos da vítima, arrombaram a casa e, sob ameaças de morte, consumaram o ato. Me disse, tira a roupa. Eu disse, não quero tirar a roupa. Me deu o bico da bexiga. Eu disse, tá fixe, vou fazer o que você quer. Eu tirei a roupa e um deles me disse, dorme. Eu disse, não, não quero dormir. Um deles me disse, se você não obedecer o que eu estou te mandando, eu vou te matar. Eu, quando manipulo a minha arma, eu mato, não faço brincadeira. Tirei a roupa e outro veio atrás de mim, outro veio em frente. A mãe, que terá sido também agredida fisicamente, diz não entender como os jovens que frequentavam a sua casa no bairro da Sonef, no Kazenga, foram capazes de cometer tal ato. Entretanto, segundo explicações do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, antes, os cidadãos implicados realizaram outras ações criminosas que culminaram em mortes. Esses elementos, através do escalonamento do muro, invadiram esta residência e o proprietário da residência, ao perceber-se do barulho, veio até a janela ver o que estava a passar. Portanto, os assaltantes aperceberam-se que alguém estava a vigiar e também, sem dó, sem piedade, começaram a disparar para a janela onde vinha sombra. E há disparos esses que atingiram mortalmente o cidadão, que em vida se chamou Carlos Moanda, de 38 anos de idade, que foi atingido na região do Tórax, mesmo sendo socorrido, não aguentou conferimento e acabou também por sucumbir. Ainda sobre a violação da jovem Lúcia, o psicólogo Emanuel Capita entende que a vítima poderá ter uma vida de insegurança caso não tenha um acompanhamento psicológico. Todas as situações que atentem à nossa liberdade sexual acabam por acometer-nos a um sistema de insegurança. Pelo facto de este cidadão nunca mais ver a questão sexual como a mesma. Se ele generalizar isso, nós teremos uma cidadã que pode ter aversão à própria relação sexual, por medo, por generalização ou por não conseguir discriminar aquela ação. Durante as ações do Serviço de Investigação Criminal, foi possível ainda deter esses dois jovens que terão matado um segurança de um estabelecimento de ensino superior. Por causa da dor, só falei porque... Porque no momento da ação que aconteceu na segurança, ele não estava. Reuniram-se com o objetivo de irem até à escola, aos carribas, no sentido de tirar satisfações a um outro elemento que funciona, um cidadão que estuda nessa mesma escola, só que não o encontraram e começaram a vandalizar a motorizada pertencente ao mesmo cidadão. Portanto, a segurança tomou conta da situação e tentou evitar que eles parassem de vandalizar a motorizada. Foi quando um dos elementos pegou numa vasilha de garrafa de cerveja e partiu-a e no ápice, sem dó, então aplicou um golpe no pescoço, na garganta, por exemplo, assim dizer, do segurança, e encontrou morte no local.